Música Olá, começa agora mais uma edição do Boletim Notícias. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima que a safra de grãos 2016-2017 chegará a 213,1 milhões de toneladas. O número está no terceiro levantamento referente ao período divulgado hoje. Se confirmado, o volume a ser colhido superará em 14,6% o que saiu das lavouras brasileiras no ciclo 2015-2016, referente a 186,6 milhões de toneladas. O mercado do boi gordo tem andado de lado. Com oferta curta de boiadas, mais demanda fraca para o período. Acompanhe os detalhes com a Scott Consultoria. Olá, um espectador nos questionou sobre o cenário para o mercado do boi gordo ao longo de 2017. Então, principalmente nos primeiros meses do ano. O que nós esperamos? Nós esperamos que a oferta de animais esteja um pouco maior do que é observada atualmente, incluindo a oferta de fêmeas devido à diminuição da atratividade da cria, que ocorreu com os preços do bezerro cedendo agora em 2016. Isso faz com que a cria se torne menos interessante e tende a aumentar o abate de fêmeas, vacas e novilhas. E isso normalmente se concentra no primeiro trimestre, nos primeiros 4, 5 meses do ano. Então, nós temos esse cenário de uma oferta provavelmente um pouco maior, com uma demanda que é a grande dúvida. Nós temos alguns indicadores apontando para melhoria. Por outro lado, nós temos diversos indicadores, como o desemprego, que continuam ruins. Então, o cenário mais provável é de uma oferta um pouco maior, com uma demanda ainda lenta. Então, possivelmente, nós observemos no mercado uma certa pressão de baixa no começo do próximo ano. Bom, por hoje é só. Meu nome é Berville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. O índice de preços dos alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, recuou 0,4% em novembro ante-outubro, para 171,3 pontos. Apesar da retração, o indicador continua 10,4% acima na comparação com o igual mês do ano passado. A leve queda mensal ocorre após quase um ano de valorizações constantes para o índice. O desempenho de novembro foi pressionado pela queda acentuada nos preços do açúcar, que cobriu a forte recuperação dos óleos vegetais. E nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos.